Meu Deus, moço, 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 calma, calma que eu vou te ajudar, gente, que tanto de dinheiro que tem aqui, esse daí vai ter que ficar, moço, calma, calma, olha só, Deus, olha só, calma, 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 eu vou procurar ajuda, tá, fica tranquilo, me dei bem demais, Ah, atrasado com essa entrevista, velho, tudo isso, o que está acontecendo, senhor, moço, um relógio, dinheiro, ah, eu vou pegar esse relógio, Nossa, não posso tomar choque, né, poxa, e tem um celular aqui, então vem, tem um celular aqui, Tem que levar isso aqui, né, não trouxe meu relógio, isso aqui vai ser bom pra mim, Meu Deus, meu Deus, senhor, 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 tá bem, senhor, calma, 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 senhor, tudo bem? Obrigado, tudo certo, a hora que a senhora encostou em mim, eu achei que eu fosse retrocutado também, mas está tudo bem? Tudo bem, olha, me desculpa não poder ficar aqui mais um tempo pra te ajudar, mas é que eu estou atrasado pra uma entrevista, meu Deus, Preciso ir, tá, o senhor está bem mesmo, né, eu estou, eu estou bem, tá, fica bem, eu estou bem, eu só não fico porque eu estou atrasado mesmo, Obrigado. Pelo menos esse é o filho de Deus, que me ajudou, mas aqueles dois, aqueles dois... Boa tarde, boa tarde, vai fazer entrevista também? Eu vou fazer entrevista, né, porque está querendo chover assim, né, que a gente... Olha, eu vou te falar... Eu estava até me vazando, não trouxe relógio, não trouxe nada, mas eu achei um a mim, né. Você achou um relógio? Achei. Cara, eu ia acabar de falar que hoje é meu dia de sorte, porque eu achei muito dinheiro na rua, Você não tem noção, olha isso aqui, olha isso. Nossa, você está com muito dinheiro, né. Muito dinheiro, nossa. Acho que eu nunca vi tanto dinheiro na minha... Olha o tanto de nota de 200. Você já viu tanta nota de 200 assim junto? Eu nunca vi não. Não, mas não encosta muito não, porque é tudo meu. Achei, achei, é meu. Você é certeza que eu vou entrar nesse trabalho? Eu achei, eu achei um celular iPhone 14 ainda. Eu acho que é um relógio, eu não entendo muito de relógio, eu acho que esse é italiano. Gente, gente. Relógio muito chique, eu acho que é de prata. Mas eu não entendo muito de relógio não, eu acho que eu entendo mais digital, assim, eu não entendo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, que lindo. Acho que combina com tua roupa, né. Nossa, eu achei lindo. Se você quiser me vender, esse pouco de dinheiro que você tá aí, eu vou vender pra você, né. Você me vende? Claro. Ah, mas... É uma marca boa aí, eu acho que é italiano. Quanto seria? Quanto me faz bem mais barato, né, que você achou? Enfim. Não pode, né. Aí, esse dia é de família já, né. Tá meio que meio de família. Bando, vai, fala o preço. Ah, eu venho por 800. Faz por 600. Que isso, moça. Puxa, faz por 600, você ganhou o relógio, poxa. Você é muito bom de vaca, é tão fácil por 600. Ah, que lindo. Tá, tá, vai. Eu tenho um monte de dinheiro, mas eu não posso sair gastando, assim, não, entendeu? Esse relógio é lembrança da minha vozinha. Eu preciso ainda viajar, que é meu sonho. Ó. Obrigada. Ai, tô muito feliz, que relógio lindo. Eu nunca tive um relógio tão lindo. Mas ele tá aqui pra cá mesmo? Pra trabalho. Trabalho, o tanto de dinheiro que você tem. O que é isso, hein, cara? Pera aí, pera aí. Não encosta me não, tá doce. Nossa, que cheiro de suor. Tá fedendo. Desculpa aí, aqui. Realmente eu vou correndo pra cá. Eu tive um transtorno. Imagina aí vocês que eu... Que isso, velho? Vindo pra cá. Não, pera aí, pera aí. O cheiro tá dando de cabeça. Tá fedendo, velho. Tá forte. Alguém abra a janela aí. Tá forte. Não abra a janela, senão o Zuluco vai entrar aqui. Nossa, isso tá ruim. Realmente, me desculpem, como eu tava falando pra vocês. Eu tava vindo pra cá, imagina, tinha um rapaz sendo eletrocutado. Ah, eu vi esse cara. Eu vi ele. Como é que tu viu? Eu vi ele. Tava lá, tomando choque lá. Vem cá, tu não ajudou o cara, não. Ele tava tomando choque, como é que ia ajudar ele? Não pode encostar na pessoa. Eu olhei, tinha lá um... Eu vi essa pessoa também. Eu tentei ajudar. Porque, cara, a gente não pode botar a mão na cara. Sim, eu tentei ajudar. Eu também tento ajudar. Daí eu tentei, fui lá, peguei aquele pauzinho lá, mas eu não tenho força. Daí depois eu saí, tentei ligar pra alguém, mas ninguém me atendeu. Você sabe como é que é. Você sabe como é que é. Eu também tentei ajudar ele, eu tentei cortar os filhos, mas não dava, né? Eu tava sem tesoura, sem nada. Mas é, aí eu peguei. Aí é como só... Você não tem um pouco mais de força pra bater no filho mesmo. Mas pode te dar um conselho? Vai embora, porque você não vai... Olha a sua cara. Você tá fedendo muito. Qual o problema de contratar nesse fedor? Bom dia, senhoras. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês não estão me reconhecendo? Ah, eu te conheço. Eu vi você uma vez, né? Nossa, hoje cedo eu tentei te salvar com aquele pedaço de pau e eu tentei, você viu? Que eu coloquei assim, só que eu não consegui. Não consegui, mas eu liguei, né? Com o serviço de bombeiros, né? Só que daí ninguém atendeu. Eu também tentei te ajudar, né? Eu liguei pro meu irmão, ele é meu irmão aqui, aí ele te ajudou. Mas que bom que o senhor tá bem. Que bom ver o senhor sair. Eu fiquei preocupado, mas eu tava atrasado pra vir até aqui, então... Mas que bom te ver assim. Só tem que essa coisa... Eu vou ver como vocês mantêm um pingo de senso de humanidade com as pessoas. O que é isso, pai? Eu te ajudei. Me ajudou? Se eu dependesse de você, eu teria morrido e era trocutado ali. Que por sinal, rapazinho, o senhor saiu levando objetos meus. Mas eu não vou começar por você, não. Eu vou começar por você, mocinha. Eu? Exatamente. Se colocando aí como solidária, que saiu pra buscar ajuda pra mim, por você eu teria morrido ali mesmo. Eu não tenho força. Além de tudo, ainda é... Eu sou magrinha, meus bracinhos são magrinhos. Devolve o dinheiro que você me pegou. Hum? O dinheiro, mocinha. Devolve o dinheiro que você pegou. Ah, eu achei aquele dinheiro na rua. Imagina que eu ia ficar com aquele dinheiro. O dinheiro é meu. Devolve. Devolve o meu dinheiro. Eu não sabia. Eu não sabia que era seu. Se eu soubesse, eu vou ficar só com esse daqui. Não vai ficar com nada. Ou eu vou ter que chamar segurança? Não. Você tem que fazer isso? Pode ficar. Imagina. Eu só quero o emprego mesmo. O emprego pra mim tá ótimo. Eu nem sabia que esse dinheiro era do senhor, tá? Se eu soubesse, eu não daria pego. Um rapaz tão jovem, como possível, como promissor, e tão desonesto. Devolve o meu relógio e devolve o celular que você pegou. Quem pegou o relógio? Você mesmo. Eu? O celular e o relógio, por favor. Sério que foi eu? Vou ter que chamar a polícia. É. Eu não sabia que era seu. Ninguém sabe de nada aqui. Eu peguei que não engano lá, né? O relógio. É, o relógio eu vendi pra... Como é que você vende um objeto que não me pertence? Devolve o relógio, moça. E foi baratinho. Eu paguei. Eu paguei. Não me interessa. Alô, com o dinheiro que não me pertencia. Vai, rapidamente. Preciso dispensar vocês logo. Não, eu preciso desse trabalho. Eu também preciso desse emprego. Eu posso... Eu tenho um filho. Olha a chupetinha dele. Tá tranquilo. Uma péssima mãe. Não. Vocês dois provaram que não tem um pingo de decência. Eu estava ali fazendo um teste com vocês, sabia? É. Todo mundo passou de um choguinho pra saber quais eram os candidatos. Possivelmente que nem uma vaga na minha empresa. Então o senhor não estava fazendo eletrocutável. Eu te explico daqui a pouquinho, meu jovem. Desculpa. Você, mocinha, além de desonesta, não tem capacidade nenhuma pra trabalhar. Porque você não sabe lidar com as pessoas. Eu tenho muita capacidade, olha só. Os seus atributos físicos não estão compatíveis com o que eu preciso da minha empresa. Portanto, a senhora tá fora. É fora. Também não queria. Que bom. Graças a Deus. Eu posso trabalhar numa empresa muito melhor do que ser listo aqui. É. Eu tenho uma empresa pra você que talvez é certa com a sua compatibilidade física. Ainda bem que eu tô com o meu irmão aqui. Você é outro desonesto. Você não tem perfil pra trabalhar na minha empresa. Você é um menino jovem. Poderia ter um futuro promissor, mas você parece que quer ir por outro caminho. Na minha empresa, não. Eu preciso desse emprego. Não, você não precisa. Cai fora. Tá, então fica com esse cara aí. Faz que saldo o esgoto. Você, meu rapaz. Quanto a você, meu rapaz. Você demonstrou que é um exemplo de honestidade. Mas eu não podia ver o senhor lá sendo eletrocutado e não fazer nada. Apesar que o senhor não tava sendo eletrocutado. E que bom, né? É, mas aí nós precisamos de pessoas que tenham o seu perfil. Pessoas que tenham responsabilidade com o outro. Pessoas que estão dispostas a ajudar. A Tomás e Gomes Engenharia precisa de profissionais como o senhor. Então quer dizer que eu continuo concorrendo à vaga. Não, o senhor não concorre mais à vaga. A vaga é sua. A partir de amanhã, o senhor passa a ser funcionário da nossa empresa. E se sinta lisonjeado. Eu tô suado. Não tem problema, meu amigo. O importante é que a gente tenha esse afeto. A gente trabalha com inteligência. A vaga é minha mesmo. A vaga é sua. Obrigado. Não se preocupe com o indumentário. Nada disso. Vamos providenciar tudo pra você. Mas agora você aceita tomar um cafezinho? Eu aceito. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.